Fala meus amigos, hein? Rodrigão trazendo mais um vídeo pra vocês Até que enfim, Rodrigão desceu da corredeira Pessoal pra gravar, cê tá doido, hein, Rodrigão? Tamo aqui colhendo O soja do japonês, aqui do Ivan Do Seu Antônio Pra quem acompanha o canal do Rodrigão aí Desde o ano passado, aí Outros anos, já conhece O Ivan e o Seu Antônio Pessoal que tá colhendo aqui é a minha esposa Ana Zilde, tá? Ela veio aqui na roça O carro tá ali, ó, tá o bebê ali Também, ele falou, deixa eu colher um pouquinho Que eu tô com lombriga de colher Tá calipão, meu Cê tá doido? Vai moendo assim, vai, Dona Deixa eu lá mostrar pra tu, ó Corzinho, ó, é aqui, oi Beleza, tudo bom? Como é que foi lá, a manobra? Deixa eu ver, atrapalhar ela Pra não avaiar Então vai lá Cê tá doido, ó, o Guilhermão tá ali, pessoal O Tc tá aqui, ó E o Zequinha tá ali embaixo Com a cinquentinha Vamos moendo Aqui nós já cortamos A parte boa nós cortamos É um arto aqui da ONU Acho que uns quatro talqueiros Mais ou menos Até naquele pezinho de árvore lá, ó E a estrada Aí daqui pra baixo Já tá manobrando ali, ó Ela pegou faz dois anos, tá, pessoal? Que ela colheu um pouco Aí ela perdeu bem a... Você perde a noção um pouco, né? Só uma vez só que ela colheu Aí ela engravidou Aí não conseguiu Cortar pra rosta de novo ano passado Aí que nem eu tava falando Daqui pra baixo É tudo cheio de curva, pessoal Aqui tem uma curva Ali tem outra curva Ali outra curva Outra curva Outra... Aqui, ó Meu Deus do céu Você faz as bases aqui no meio Sobra quatro passadas Cinco Vai lá, cinquentão Nossa, o Zé Claudio Tava colhendo o dia da chuva, pessoal Foi embora Sujou tudo, cinquentão Só que que vai, bicha velha Olha lá o Grêmio, irmão, descarregando Beleza, pessoal? Quero agradecer pela presença Que tá chegando agora Seja bem-vindo Eu sou o Rodrigo Estou aqui do Paraná Região Próxima Campo Mourão Esse vídeo aqui, como sempre O Rodrigão fala Aquele vídeo ao vivo Gravado hoje Sem edição, sem nada Não tá dando tempo de gravar E editar pra postar, tá? Eu tô devendo até aí Os apoiadores do canal Quem quiser ser apoiador do canal Pessoal, dá uma confidinha Na descrição, tá? Daí o seu nome aparece Na abertura do próximo vídeo Mas esse próximo vídeo Vai empurrando pra frente Até o Rodrigão conseguir Gravar e editar Pra conseguir adicionar o nome Tá beleza, pessoal? É isso aí Vamos lá Ela vai pra lá agora Lembendo o resto Acho que lá vai dar um biquinho também E depois ela volta Tira o restinho que sobrou aqui Se fosse, né? A gente já ia lá Atirava, mas Não dá pra cobrar muito Tá, pessoal? Ainda não tem As práticas ainda O Zequinha O Zequinha tá lá O Zequinha falou de mim agora, hein? O Guilhermão Deu uma Uma pegadinha de tatu ali, hein? Ó Vamos lá pegar A Tessizona Descarregando Até a A nós De voltar com a cinventona O Guilherme Acho que ele engoliu O tatu junto, pessoal Você tá doido, Guilherme Ó Ó A Bocuda Olha lá Deixa eu já tirar a terra Pro Guilhermão ali Olha lá Ele pegou o tatu junto Peraí Deixa eu limpar aqui Pra você Pronto Olha lá, Guilhermão Acelera a bicha velha O barro na roda Outra vez que ele encaiou Tá ali ainda Descarrega o resto No outro Tem um corpo nesse Já vai, Ivan? Deixa eu mostrar o Ivan Pra vocês lá Vamos lá Pessoal que não conhece o Ivan Aí, ó Nosso amigo Ivan Mais um Mais um Você tá doido, Pia Você tá doido, Pia Acelera lá, Ivan Carguinha bonita Pegou alguma saína aqui Pro Brancão Vai do meu, Brancão Partiu Cadê? A Nájito tá lá Sobrou só o biquinho ali Pra tirar depois O Guilherme acabando Descarregar o resto Do tatu Que ele pegou E o Zequinha Vai abrindo curva Que é cheio de curvinha Deus quiser Navarar isso aqui Hoje, pessoal É fácil, não Tempinho tem que ajudar Nós aí, ó Tampou de novo Sozinhos Vamos fazer a manobra Lá agora Apagarzinho Ela pega o jeito Sozinha é mais fácil De lá Se concentrar Do que Tando junto Vamos ali ver o Sozinha Como é que tá O Guilherme já acabou De descarregar Pessoal, mas aqui Se eu não me engano Eu tenho que confirmar Que o Ivan É o Delta Tem certeza não Acho que é o Delta Top demais Pegar o Guilherme Andando aquela ligada Industrial Ficou umas porcas Ficou umas porcas Só que se eu não me engano Só o Zequinho Deve eu conseguir mostrar Se eu não me engano Se eu não me engano Deu Zequinho A gente tá escondido pra lá Vamos lá Aqui, ó O Brasil já tá voltando Com aquele biquinho Vou pegar a máquina De novo Ué, pessoal A mulher foi lá Voltou Finalizando o padrinho Aí, ó Ó, vião Passador de veneno Fechou o bico O ar tá ruim Até pra gravar hoje, pessoal Fica escuro Acho que é pra baixo, amor Isso Vamos ver se ela lembra Desligar o industrial Ô, a plataforma Chilaca Ela já não lembrou Nesse que é a plataforma Fica bom, minha Cê tá doido, cara? Olha lá, Ana Ela vai dar uma volta? Quer deixar ela dar uma vortinha? Ana Dá uma volta? Vem dar uma volta Depois cê pega ela Tu vai, bem? Tchau Ana Tchau O bebê tá lá Acabou Bora lá, sumerar, pessoal Bora lá, que Encoxar pra não terminar lá E mostrar o bebê Acabei até esquecendo Mostrar o bebê Olha lá Na corda da vovó Tchau, bem Tchau Tchau, bem Tchau, bem Bora lá É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal O vídeo de hoje é esse Só pra mostrar O dia aí O vídeo fresquinho de hoje Sem frescura Sem enrolação É o que tá acontecendo No momento Você já tá atualizado E é isso aí Muito obrigado pela presença Quem não é inscrito no canal Rodrigão Se inscreve Dessa força aí Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o comentário Legal E não esquece de conferir aí O sininho Quem já é inscrito De repente aí O YouTube faz um azarte Positivo É isso aí Fica a todos Com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Vamos acelerar aqui Senão Legal industrialzinho aqui Sempre na lentinha